O assunto é que o Ministério de Finanças está reclamando o encontro dos diretores e inspetores e diretores nacionais do órgão de administração direta ou indireta com a função pública. O chefe de governo não tem crise política, não tem que ir lá quase em TINANTOLU com a pandemia da Covid-19. O problema é que o setor da economia social não tem que ter impacto para a empresa que tem que estar com a atividade, não tem que ir lá com o serviço. Em 2019, o ITA consegue sair para 4,5% do crescimento. Hoje, a previsão é que vamos centrar em 6% negativo, vamos mudar em 5% negativo. Mas lá, o Sinteneide, o ITA é esse cenário macroeconômico do mundo, quase o Sinteneide, e ainda nem grave evitando. Em matéria do crescimento, a economia é um cenário boa, o cenário ainda mais positivo, o cenário ainda há. O cenário positivo, mas o cenário ainda mais, é um modelo boa, vem, ou o catatomia TUM e a SAFREVAN. Em 2019, depois de ir a TINANTOLU, a seguir os negativos, em 2017 e 2018, a economia é TUM e SAFREVAN. Antes, a Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste e a Esperança, o 8º Governo Constitucional, a TULABELA é tão chumbo o orçamento zero ao Estado. Tamba situação, né? Há o terris povo, o razão lá e o orçamento do Estado. Susar, há o desenvolvimento do Timor-Leste e inclui mudança para o povo nem morir dia. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, Xiemen.